Para todas as mina firmeza, para todos os caras da peste, vai começar mais uma A Paga na Leste. 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 Porque você manda, você só desanima Aqui você tá bombando, tô sempre te amassando Esse é o Missão Cacate, só ganhar me copiando Foi o que eu falei, me copiou de novo Hoje você vai morrer, mas em frente é um povo Sabe por que você se encerra? Você não apanhou, aí o Chuzani com o Sars Se apanhou em Itaquera Dá pra lá, aí o Pessoa de Flaminha Dá pra aí, Marinho Dá pra aí, Marinho Marinho, que gostou das imaginas de KTV Marinho, que gostou das imaginas de Espatro Espatro, Espatro, a próxima fase, Marinho, por KTV, família Vamos lá, vamos lá